Sonhar pegando carona é bom e é ruim, depende do contexto do sonho. Sonhar pegando carona é compartilhamento de destino. Sonhar dando carona é compartilhamento de destino. Qual é a diferença? É que você pegando carona, você vai no destino da outra pessoa. E você dando carona, a outra pessoa vem no seu destino. É um tipo de compartilhamento. Que vai desde uma simples simpatia, amizade, comércio, até sexo. Ou seja, uma carona pode significar uma transa também. E pode significar uma sociedade, uma amizade, uma ajuda. Quem vai definir se a carona é boa ou ruim são os detalhes. Os detalhes. Vou te contar um exemplo. A mulher pegou uma carona com o cara, o cara ainda não identificado, bonito, bem vestido. E o cara pisou fundo, pisou fundo, e era tanto buraco. Ele... E ela... Cuidado! Ele... Chegou no destino dela. Quer dizer, carona, levou ela para dificuldades e levou para o destino dela. E aí ela abriu a porta. Rapaz, o cara dirigia louco, mas sabia dirigir muito bem. Aí ela abriu a porta. Muito obrigado. Então, quem é esse cara? O anjo. O anjo pegou o carro, deu carona para ela. A estrada ruim é as dificuldades da vida. E ele pisou fundo mesmo. Aí não tem perigo nenhum esse sonho. Entendeu? Perigo nenhum. Outro sonho. Mesma coisa. Carona. Aí olha para o cara, o cara começa a crescer o cabelo. E ele fica parecido meio lobisomem, cabeludo. E ele olha para ela, um olhar diferente. E ela diz, está bom aqui, eu vou ficar aqui. Ele não para. E... Ela diz, está bom, pode parar, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas ele não para. E aí ele não quer parar em canto nenhum, em parada nenhuma. Em parada nenhuma. Ou seja, isso aí é um sonho ruim. É uma pessoa na vida dela muito ruim. É. Muito ruim. Olha, que coisa, né? Coisa terrível. Hum? Outro sonho. A pessoa pega carona. Estou contando situações hipotéticas. E outros sonhos que já tiveram, tá? Outros sonhos que já tiveram. A pessoa pega carona e quando entra, tem um monte de bicho dentro do carro, barata. E o cara é estranho. A mulher é estranha. Gente estranho. Quer dizer, essa carona não é boa. É um compartilhamento de destino ruim. Hã? É. Agora, do outro lado. A pessoa dá carona. E dá carona para uma pessoa boa. E a pessoa diz, eu vou ficar ali. Mas no meio do caminho a pessoa começa a virar outro bicho. Aí, compartilhamento de destino com uma pessoa ruim. Ou seja, dá carona, mas o cara vira um lubisome. Vira um bruxo, uma bruxa no meio do caminho. Quer dizer, você compartilhou. Teve até sonho estranho da pessoa dar carona e a outra pessoa querer que ela come um chocolate à força. Tenha que comer chocolate e ela não queria comer chocolate. O que significa isso? Compartilhamento de destino sexual. Há força. Olha. A pessoa dá carona e dá carona para uma pessoa boa. Então, a pessoa vai, chega no destino, ela diz, aqui está bom. Quando a pessoa desce, aí a pessoa deixa uma pérola na cadeira. Sonho bom. Você acabou de dar. Ou é uma pessoa boa, que você vai compartilhar a sua vida, ou é um anjo. Essa pérola que ele deixa lá no banco é um presente de Deus. Ó, você está entendendo a questão? Dar carona é compartilhamento de destino. Podendo ser bom e ser ruim. Pastor, eu peguei carona num carro preto, fumei, parecia carro de mortuária. Ó, isso aí é macumba, é feitiço. Você tem que olhar bem para o motorista, quem é o motorista, se você for pegar. E se você for dar carona, você tem que olhar para quem você deu e o comportamento de quem deu. É, tem até alguns sonhos interessantes demais. Pastor, eu dei carona uma pessoa e começamos a conversar, era tão bom, pastor. E eu dirigi na estrada boa, e a gente conversando, e eu rindo. De repente, quando eu olhei, essa pessoa não estava mais do meu lado. E eu fiquei, cadê fulano? E eu olhei para o banco de trás, cadê esse crânio? Cadê, cadê esse crânio? O que é que significa esse sonho? Hã? Hã? O que é que significa esse sonho? Hã? Vamos ver aqui, vamos aprender a interpretar sonho? Era um rapaz, e ela gostava muito de conversar com ele, interagiu muito com ele. Hã? E de repente ele desapareceu. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é um relacionamento que ela teve e deixou ela de repente. Então ela estava dando carona para esse cara no carro dela. Quer dizer, ela era mais forte do que ele. E de repente ele some, ele não quer mais nada com ela, ele liga o zap. Ó, está vendo? Hum? Hum? É. E aí vai, são milhares de sonhos dando carona. A dona carona tem que ver o começo, o carro, o jeito do carro, se o carro é macabro, se o carro é preto, branco, amarelo, azul. Quem é que está dirigindo o carro? Qual o comportamento da pessoa que está dirigindo o carro? O motorista sendo o próprio pai quer dizer que é heretariedade, o anjo do pai que está te guiando. O jeito de dirigir a estrada, se você tem medo, se não tem. E tem aqueles sonhos meio safadinhos também, que é aquele sonho que a pessoa faz sexo com o motorista, com a menina da carona. Aí já mostra que é um compartilhamento de vida na área sexual. Mas tem também a pessoa dar carona no trabalho, dar carona a um anjo, dar carona a um pastor, um padre, uma freira, pode significar espiritualidade. Então, tudo sobre sonhar com carona. Você tem alguma dúvida aí? Se a carona levar para um destino, um destino que você não quer. Bem, se o destino for ruim, então a carona é ruim. É. O ônibus não é carona. Carona é no seu carro, na sua moto. O ônibus é um destino coletivo, podendo ser família também. Porém, no seu carro, pastor, eu peguei uma carona, mas o cara foi para o sentido contrário. Então, você está indo, está junto com o destino de uma pessoa que está indo ao contrário aos seus princípios. É. Pastor, eu peguei uma carona e o carro não saía do lugar. Então, você está compartilhando o destino com alguém e o destino parado. É. Aí, pastor, dei carona e o carro furou o pneu. Destino parado. O carro bateu o motor. Destino parado. Alguém me deu carona e bateu no outro carro. Destino perigoso. Então, para você compreender bem o sonho com carona, primeiro você tem que ver o carro. Primeiro você tem que saber se é você que está dando ou recebendo. Né? Se você estiver dando carona, é você compartilhando sua vida. Se você estiver recebendo, é compartilhando sua vida, mas você vai no destino do outro. Você está me entendendo? Se o Chiquinho está dando carona, então o Chiquinho está dando o destino, está levando alguém para o destino dele ou dela, mas quem comanda é ele, que ele está no volante. Se o Chiquinho é o passageiro e pega uma carona, então quem está no volante é quem manda. Entendeu como é a coisa? Depois a gente tem que olhar o comportamento da pessoa que dá carona. Pastor, eu peguei uma carona com um bruxo. O bruxo ficou rindo. Então você está em macumbada. Alguém fez macumba para você. E esse bruxo vai levar você para um lado ruim. Cadáver, espírito, animal. Aí depende do animal, né? Se o animal for agressivo. Aí tem que ver o que tem atrás do banco também. Se você, a carona, tiver alguma coisa estranha atrás do banco. É, como um bicho, barata, ou pessoas que não gostam de você. Pastor, eu peguei carona com uma pessoa, mas quando eu olhei atrás tem uns três caras que eu não gosto dele. Então esse destino aí pode ser um macumba, um feitiço que você pegou a carona. É mais perigoso, bem, todos os dois são perigosos, né? Dar carona, receber carona do que dar. Porque você dando carona, você está no volante. Você recebendo a carona, quem está no volante é o outro. Se o carro for de mortuária, é destino de morte. Essa morte pode ser física, mental, social, financeira. E pode ser física também. Olha, olha. Se o carro, o jeito do carro, branco, é um carro bom. Geralmente é um carro bom. Carro branco, destino branco, cavalo branco, carroça branca. Amarelo, aí tem amarelo ouro, amarelo mortuária. Dar carona e receber é compartilhar destino. Tem dar e receber. É compartilhar destino. Agora tem que ver os detalhes para ver se esse compartilhamento é bom ou ruim. Você tem que ver se isso é bom, se é ruim, se é bom, se é ruim. E depois você soma. Recebendo carona de um ladrão. Ah, o cara está roubando um carro e te dá carona. Olha. Mas não é bom, não. Está ligado a uma pessoa, né? É. É. Deixa eu ver mais. Vai perguntando, gente. Carro quebrado, destino quebrado. Tanto você dirigindo como você recebendo a carona. Vai perguntando mais sobre carona. Tem alguma pergunta sobre carona? Hum? É. Carro bonito e chique, pastor. Sim. Mas quem estava dirigindo era uma pessoa boa, né? No caso, dá carona, pronto. O casamento é você dar uma carona, né? Na verdade, não é nem dar carona, porque a outra pessoa também é o dono do carro, né? Então, mas assim, é parecido com a carona, né? Um destino, né? Mas os dois no destino só. Bater no carro, eu de carona, pronto. Então, é alguém que está te levando, mas está levando mal levado e acaba batendo o carro. Se bater carro, está ligado a briga, confusão. É. Mais do que acidente. Alta velocidade. Tem que ver se na carona a alta velocidade é boa ou ruim. Lembra do primeiro sonho que eu citei para você? A mulher disse que recebeu a carona de um cidadão bonito, bem vestido. E quando ela entrou no carro, ele fechou, travou a porta e... Ah, não. Eles pastaram, o cara corria demais, mas ele sabia dirigir. Olha, ele corria demais, mas sabia dirigir. Ah, livrava dos buracos da estrada. E deixou ela no destino que ela queria. Então, quem é esse cara? O anjo. Receber carona e o carro andando de ré, aí lascou. Tudo que é de ré é fracasso. É. É, batendo de carro, destino da pessoa próxima, chocando com outra pessoa. Exato. É. Lembre-se que quando você recebe carona, você entra no destino da outra pessoa. Quando você dá carona, você compartilha o seu destino. Presta atenção. Quando você recebe uma carona, você entra no destino da outra pessoa. Carro, destino, poder, capacidade, domínio. Aí, quando você dá carona, você faz a outra pessoa compartilhar do seu destino. É diferente. É diferente. Porque você dá, você está na direção. Você receber, você não está na direção. Essa direção aí é poder, capacidade, poder de decisão. É. Pastor, eu recebi uma carona e fui para um castelo lindo. Ótimo. Castelo lindo é situação boa social. É. E se a pessoa for desconhecida, é porque o livre-arbítrio tirou essa pessoa. Se a pessoa for desconhecida e for boa, é bom. Se a pessoa for desconhecida e ruim, é ruim. E se a pessoa for desconhecida, geralmente a pessoa desconhecida é alguém próximo e conhecido. Olha. Olha. Que interessante, né? Interessante demais. É. É. Deixa eu ver mais. Mas eu queria falar tudo sobre carona. E depois eu mudo de assunto. Pastor, receber carona de antequerido em fuga. Pronto. Receber carona de pai e de mãe que já morreu é bom. Desde que o destino seja bom. Tá? É. O pai e a mãe ainda dirigem nosso destino através do DNA. Nosso pai e a nossa mãe, se for bom, né? É. É. Então, o pai pode te levar para um destino bom. Lembrar que o destino, o destino é o que vai dizer se é bom ou se é ruim. É. Se o destino for bom ou for ruim. Geralmente, a sua mãe, ela é boa. Então, ela vai levar você para um lugar bom. Agora, tem um sonho meio macabro. Porque é o seguinte. Receber carona de defunto pode ser morte, né? É. Mas se a imagem for defunto, a imagem for afinado. Mas se a imagem for mãe ou pai, mesmo que eles estejam mortos, é uma carona boa. Aí, mais do que nunca, aí é onde entra os detalhes tão pequenos de nós dois, né? Os detalhes é que vão dizer se o destino que você vai pegar é bom ou ruim. Se o destino é bom ou ruim. Ou seja, o destino será bom se o clima do sonho for bom. O destino será ruim se o clima do sonho for ruim, né? É. O personagem é importantíssimo. O personagem, né? É. O personagem do sonho é importantíssimo. Se o personagem for bom, então o sonho é bom. É. O carro em fuga, carona, carro em fuga, tem que ver, né? Ah, aí é o destino confusão, né? Confusation. Confusation, 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 confusão. Brigando, né? Brigando com o motorista, né? É. Ok? Eu estou vendo aqui os comentários aqui no WhatsApp, tá? É. Confusation, confusation. Brigando, né? Brigando com o motorista. Você, 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 é, é, brigar com o motorista, o motorista brigar com você, aí o foco for briga, então está ligado à confusão, né? Ok? Está ligado à confusão. Briga, confusão. Né? É. Tem mais alguma pergunta? Sonhei roubando uma casa de um macumbeiro. Bruno está, é, deixa eu ver mais, sonhar com o carro do inimigo e sendo levado para uma estrada de terra deserta. Você sonhou com o carro do seu inimigo, é? E sendo levado para uma estrada de terra deserta. É. Como é que foi esse sonho? É. Pode ser uma intervenção em termos de, de feitiço, né? Você entrava no carro do inimigo? Você entrava à força? Então tem que ver esses detalhes aí, né? É, o carro do inimigo significa o inimigo. Você está me entendendo? Hã? É, o carro do inimigo significa o inimigo. É, deixa eu ver mais aqui. Deserto, estrada para escassez. É, agora tem que saber, você entrava no carro, ele me sequestrou. Pronto, aí é outra coisa. Sonhar sendo sequestrada. Significa destino roubado. É. Então, isso pode estar ligado a feitiço, tá? É. As pessoas, há algo relacionado a carona e carona. É, deixa eu ver. Tentava roubar o carro. Tentava roubar o carro. É, carro do inimigo, manobrando pelo inimigo. Então, carro do inimigo, manobrado pelo inimigo. E você foi sequestrada, aí o foco não é carona. O foco é sequestro. É, alguém que sequestra você, rouba a tua vida. É, rouba o teu viver. É. Manobrado pelo inimigo. Se o carro do inimigo sequestrou você, levou você para a estrada deserta, esse cara está roubando a tua vida. Isso é feitiço. Tá? É. Isso é feitiço. Sonhei com meu esposo roubando a casa. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Sobre carona, né? É, mas sonhar sendo sequestrado é roubo de vida. Hum. Ah. É, tem que saber quem te deu essa carona porque cometeu crime, né? Receber carona depois que cometeu crimes. Pode ser apoio, né? De algum erro que a pessoa está cometendo. Isso pode ser a própria pessoa. Isso pode ser algum parente da pessoa. A pessoa sonha roubando e a pessoa não rouba. Mas o parente pode estar roubando. A pessoa sonha fazendo uma coisa errada, a pessoa não faz. Mas, às vezes, o parente está fazendo. É. Tem mais algum assunto sobre carona? Hã? Pastor, pegar carona num carro velho esculhambado. Eita. Pegar carona num carro velho esculhambado. É. Está ligado que você está pegando o destino. Numa pessoa... Esse destino aí não é bom, não. É. Bem, carro é poder, capacidade e destino. Carro velho esculhambado, todo quebrado. Mas estava andando, então... Isso pode ser assim. Situação precária. A pessoa está compartilhando destino com uma situação precária. É. Uma situação precária. Ok? É. Carro bom, forte e poderoso. Pode ser bom se o motorista for bom. É. Carro que leva para outro destino. É. Compartilhamento de destino, mas o seu destino será anulado. Só vai ser estabelecido o destino do outro. É. Interessante, não é? Uma carona boa e feliz. Com boa conversa. Ah, significa compartilhamento de destino, alegria e paz e felicidade grupal. Se tiver mais de uma pessoa no carro, não é? Aquela carona que o cara vai conversando. Ah, 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 ah. É. Então, essa carona é boa. É. Carona comendo. Comendo o quê? Comendo comida. Ah. Aí carona comendo comida é bom. Significa destino compartilhado com abundância, se a comida for boa. É Poxa vida Hum Aí qualquer carona que tenha Conotação sexual Pegada de mão, passada de mão Essas coisas Aí o compartilhamento Está na área sexual Por exemplo Pastor, eu peguei uma carona e o cara passou a mão em mim Aí quer dizer que é um Tipo assim, de um compartilhamento sexual É Destino É Pastor, eu sonhei dando carona a quatro bandidos E era um deles Oxi Se tu tivesse em Basila, foi Epa Um, dois, três Um, dois, três Ó Dando carona a bandidos Você dando carona a bandidos Significa que você votou no Epa, cala a boca, rapaz Não tem nada a ver, nada a ver Nada está comprovado Epa É assim Sonhar dando carona a bandidos Significa que você está acoitando Alguma coisa errada Tome Tome Passou a mão em mim Passou a mão em mim, pastor Conotação sexual no destino É Passou a mão, qualquer coisa Peito, essas coisas e tal Qualquer coisa voltada a sexo É um compartilhamento sexual É É É Então E aí toma distinto Estava você sozinha Estava você sozinho Estava você sua esposa O alisamento era com você O alisamento era com ela Então Esses detalhezinhos Vai mudando a interpretação do sonho Pastor Eu peguei uma carona Mas a menina que me deu carona Ficava passando a mão em mim Então é alguém que está interessado em você É Então Dar carona Seja numa carroça de burro Num carro Aí você tem que somar Carroça de burro Destino Carro Entendeu É Dar carona a bandidos É ser complacível Em algum erro É Em algum erro A gente brinca assim Porque a gente tem que brincar também Né gente A gente não é um pau seco Né A gente tem que brincar Agora Assim Pastor De carona a bandidos Esses carona a bandidos aí É É A pessoa vai ser complacente Com algum tipo de De coisa Errada Para a nossa sociedade Né Seria Complacente com algum tipo de erro Ou convivente É E tirava a foto Do motorista Durante a viagem Você não era motorista não? Você Quem eram os bandidos? Hã? Não era você não Que dava carona Para os bandidos? Um homem Dá carona Uma mulher Dá carona Para os bandidos É A bandidagem aí Quer dizer Que o cara Está sendo complacente Em alguma coisa Esse tipo de erro Pode ser em qualquer área da vida É Pegar uma carona Com um tonhão lindo Bem lindo e amoroso É sorte na vida Mulher Epa Pega essa carona Ai que caminho comprido Três horas Para andar Dez quilômetros Por que Que o pneu furou? Ah Aí teve que Que É Isso é o pneu Né? É Olha Tem mais alguma pergunta? É Sonhei com meu esposo Tal É Sonhar Tonhão Tonhona Né? Oh Hum Já houve muitos sonhos Com carona Né? Eu já citei alguns Vou citar outros Só dar carona De repente a moça Ficar dando beijo Na pessoa Aí quer dizer que Alguém está querendo Compartilhar o destino Com você E você com essa pessoa Independente de qualquer coisa Né? É O sonho não está dizendo Que é para ser O sonho está dizendo Que quer ser Ou poderá ser Entendeu? É É Carro poderoso Destino poderoso Carro quebrado Destino quebrado Carro de ré Lascou Né? Hum Agora já teve Pessoas dizendo Pastor É Eu dei carona A uma pessoa De repente eu olhei E tinha mais duas atrás Então A pessoa Compartilhou o destino Com essa pessoa E mais duas É Mas como é que pode isso? É porque tem pessoas Que tem amigos Tudo que faz Dá um peido Conta para o outro Né? Então ele deu carona Compartilhou o destino dele Com ela Mas ela tinha duas amigas Então queira ou não Ele levou tudinho Entendeu como é a coisa? É como você Dá carona a mãe Se você dá carona a mãe Você tem que levar os filhos Entendeu? Aí aparece no fundo Do carro os filhos É Se no banco traseiro Aparecer um índio Um sacerdote Um pastor Aí você tem que somar Destino Sacerdote Pastor Pode ser um espírito Um anjo É É Se o pastor Ele estiver bem Então Pode ser um anjo Um índio também Mas se eles estiverem Com ameaça Ou com cara feia Aí já é espíritos Maus Lembre-se Veja aí os três elementos Do sonho Você interpreta O seu sonho Dentro de três elementos Primeiro elemento Carro Segundo elemento Carona E o terceiro A quem deu carona Entendeu? Como deu? É Teve também Olha Outro sonho Que eu me lembrei agora A pessoa deu carona A uma pessoa Uma mulher E quando chegou No destino dela E ela não quis descer Do carro Ela não queria descer O que é que significa? Vamos lá? Bora, bora, bora Tudo sobre Dar carona Vai aí Você me pergunta Se tiver alguma dúvida Me pergunta A gente vai para o outro sonho agora Hã? Hã? O cara deu carona A uma mulher E quando chegou No destino Ela não quis descer Ficou lá Não brigou com ele Nem nada O que é que quer dizer? Hã? 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 Então Significa o seguinte Significa que A pessoa Compartilhou o destino Com você Ela gostou Do cara É Amarração É A Pan Fala Gostou do cara Cláudia Amarração É Quando você Não aceita carona É porque você Não aceita Compartilhar o destino Por algum motivo Isso pode ser bom E pode ser ruim Quer ver o carro A pessoa Não quer ir com aquela pessoa Né? É Eu tirei a foto sorrindo com o motorista Durante a viagem Mas quem era o motorista do carro? Era você? É Quem eram os bandidos? Você fazia parte deles? Não é o sonho dos bandidos? Né? É porque não está chegando lá Porque eu pensei que você é quem tinha dado carona Então se a pessoa dá carona a bandidos É compassente, né? Deve ser círculo de amizade Meio errado É Então assim É Aí pronto Tem que ver Se ela não queria sair do carro Estava amorosa Se ela estava briguenta Se ela estava amorosa Então ela gostou da carona Se ela estava briguenta Então ela vai Broncar na vida Não quis sair da sua vida É Pronto Não se vá Silvia Canta Silvia Não me abandone Esta loucura Não se vá Não me abandone Por favor Daqui pra frente Tudo vai mudar É o ciúme que está Eu sonhei que estava em alta velocidade O motorista era desconhecido Ah, não é dos bandidos não Mas era amigo Dirigia rindo Mas passava medo Estava céu Tirava uma selfie Ou de carona É, esse sonho já não é dos bandidos Esse sonho É um cara que pegou uma carona com um amigo E o amigo dirigia loucamente Mas graças a Deus não houve nada Queiro ou não É um compartilhamento indistinto, né? Mas o amigo é meio doido da cabeça É Deixa eu ver mais Pronto Então Se tiver mais alguma pergunta, né? É Pois é Eu não entendi essa vai de ré, não É Esposo roubando o carro do tal A casa, né? Pastor, sonhei com o meu esposo E tal Pronto Então Está bem respondido? Se tiver alguma dúvida Por favor, anote Oi Oi Se você disser oi Eu digo oi 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 Olha que maravilha Seja bem-vinda, tá? Cheguei Seja bem-vinda Ok Então Veja aí os três tipos de sonho mais fortes que existem Repetidos Os doloridos É Três tipos de sonho É um mistério tão grande Dá uma olhadinha Os três tipos de sonho Joiço de Assis Os três tipos de sonho Joiço de Assis Pazá Tchau, tchau